Não passa disso, não me engana Que eu sou sul-americano De feira de santana A visão americana Eu não acredito no Obama Revolucionário Guevara conhece a liberdade Sem olhar no dicionário Sem olhar no dicionário Ele conhece a liberdade Vamos que vamos Eu vou traçando vários planos Vou seguir cantando Pra poder contra-atacar 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 Eu vou traçando vários planos Pra poder contra-atacar Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado Queimando nas esquinas Um golpe de estado Ao som da carabina E fuzil Se a justiça é cega A gente pega E fugiu Justiça é cega Contra-atacar Justiça é cega Contra-atacar E aí E aí E aí E aí E aí E aí